De hoje até sexta-feira, o Cine de Porto Alegre abre novas vagas de emprego nas suas três unidades. As oportunidades são para 25 cargos diferentes e somente hoje abriram 80 novas vagas. Segunda-feira gelada, mas o tamanho da fila no Cine, no centro de Porto Alegre, mostra que para quem precisa de emprego não tem tempo ruim. Muitos chegaram na fila de madrugada. Ricardo chegou antes das seis da manhã. O jovem de 22 anos está há seis meses desempregado. O profissional da construção civil está aceitando qualquer colocação. Estou procurando, na verdade, construção civil, que é a minha área de serviço. Mas se não der o que vir, não adianta, tem que trabalhar. Se não trabalhar, a gente não faz nada. O perfil dos profissionais muda, mas a dificuldade em encontrar uma colocação é a mesma. Dona Ruth, de 52 anos, trabalha com serviços gerais. Para ela, a idade tem sido um empecilho. A gente quer mais idade e mais responsabilidade que o mais novo. Mas nem todos na empresa pensam isso, né? Mesmo sendo jovem, Luana não encontra menos dificuldades. Ela acha que não consegue uma colocação porque tem um filho pequeno. Para quem tem filho está difícil, porque eles estão pegando prioridade para quem não tem, ou crianças maiores. Mas na hora de se colocar no mercado de trabalho, o que conta mesmo é a qualificação do profissional. O nosso candidato não está conseguindo se inserir no mercado de trabalho porque ele não tem ensino médio completo. Então, hoje, o mercado é muito concorrido, né? Tem bastante pessoas buscando uma colocação com uma qualificação. Então, é importante o trabalhador hoje se qualificar. Além da unidade do centro, o Cine também atende na Zona Sul, no Centro Administrativo da Restinga, e na Zona Norte, no Terminal Triângulo, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Os candidatos devem apresentar carteira de identidade, carteira de trabalho e comprovante de residência. Os cargos com maior número de vagas são para porteiro com 21 vagas, auxiliar de limpeza com 20 vagas e operador de loja com 5 vagas.